Ai, Rosinha, é só para ser que estás f***. Vamos e vai. Eu levo no pacote. Olha! Bora! Não, não. Vai, Rosinha. Calma, devagarinho. Beste, beste. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Olha, Rosinha. É só que tens a saia no pacote. E salta só uma, esse saltinho é tão bonito. Caralho, essas pá, sempre parada. Outra perna. Boa. Sempre parada. Não achaste o quê, pá? Aí está, Rosinha, ignorando a primeira saia. Não gostou do padrão. Acho que até está a fazer uma seleção, tá? Só veste o que gosta. É, vai, 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 vai. É uma queda estática. Ai! Aí vai. Vai.